Olá, depois de estampar a nossa campanha com os bolos mais lindos, eu vim aqui com a Luísa, responsável pela Cozinha 9. Ela que também foi responsável pelos 40 bolos que ilustraram a nossa campanha e deixou a campanha mais gostosa e mais bonita. Ela vai ensinar para a gente hoje uma receita de dar água na boca. Qual que é a receita, Luísa? Eu fiquei muito feliz com o convite, a campanha ficou linda. E hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de palha italiana com frutas vermelhas, que acho que tem tudo a ver com a campanha, a cor e além de ser delicioso. Então vamos lá! A primeira coisa, a gente pega o leite condensado e aí a gente coloca na panela com o fogo desligado ainda. O creme de leite com soro. Lu, e o fogo tem que estar desligado? Sim, primeiro com o fogo desligado a gente mexe um pouquinho e já acrescenta o cacau em pó 50% e o 100% para na hora que ligar o fogo ele não empelotar, não ficar com bolinha. Boa dica! A gente pode até mexer com o foie que ajuda a dissolver mais as bolinhas do cacau. Pode colocar? Esse é o cacau 50% e tem o 100% que está aqui. Eu gosto de misturar os dois porque eu acho que fica menos doce e o cacau 100% quebra um pouquinho do doce. E depois de misturar, aí é só ligar o fogo. Aí depois de misturar a gente coloca o chocolatinho em gotas, que pode ser meio amargo ou leite, depende do quão doce você quer receita. E aí a gente mexe sem parar com o fogo ligado baixinho até dar o pôr. E essa primeira fase então é só para fazer o brigadeiro? Só para fazer o brigadeiro. E a gente pode comer depois. Então, ó, aqui tá vendo? Já tá dissolvendo as bolinhas. E aí a gente pode colocar o chocolate em gotas. Se não tiver o chocolate em gotas, pode ser uma barra e picar bem pequenininho. Agora eu ligo o fogo baixinho e aí a gente pode mexer com uma espátula sem parar até dissolver todo o chocolate. E por quanto tempo tem que ficar mexendo esse brigadeiro? Mais ou menos meia hora. É o tempo do chocolate derreter e tudo se incorporar. E aí eu mostro o ponto pra você. Ele vai começar clarinho e aí aos poucos ele vai, quando o chocolate vai derretendo, ele vai pegando a cor daquele brigadeiro que a gente adora. Como que eu descubro o ponto certo do brigadeiro? Então, aqui já tá quase bom. O ponto certo é quando você levanta a colher, o brigadeiro demora pra cair e ele faz um desenho na panela. Ah, ele não mistura, né? Ele fica... Ele fica... Ah, isso é importante. Sempre que eu vou fazer, eu nunca sei o ponto certo. Se é muito líquido, se é muito... Ou mais grosso. Esse não é o ponto de enrolar. O ponto de enrolar, ele vai desgrudar mais o fundo da panela. E esse aqui é o ponto do brigadeiro cremoso, que é o recheio do bolo. Tá, e pro bolo, então, esse ponto já tá perfeito. Então, vamos pro próximo passo. Assim que desligar o fogo, a gente pega um prato, uma travessa, pra colocar o brigadeiro. E uma dica que eu sempre dou é deixar um restinho de brigadeiro, quando acabar, pra poder lamber a colher. A melhor parte. E aí, antes de pôr na geladeira, tem que cobrir com plástico, encostar no brigadeiro mesmo. E aí, você pode pôr na geladeira por 10 minutinhos, só pra ele dar uma mornada. Porque a gente tem que montar o bolo com o brigadeiro ainda morno. Vamos lá. Luiz, e agora os próximos passos? Tem a bolacha de maizena. Uma forma, que eu tô usando uma de 17 por 10 centímetros, mas pode ser qualquer uma. E aí, o ideal é forrar ela com um saquinho, um plástico filme, que faz a função de untar com farinha e manteiga, mas aqui a gente vai usar só. O saquinho, porque é só pro brigadeiro não grudar mesmo. E não funciona untar, né? Não, não dá certo. Porque o brigadeiro vai grudar muito. Vai grudar, exatamente. A gente vai fazer agora as camadas de brigadeiro e bolacha. Só deixar uns 10 minutinhos, só pra ele dar uma mornada mesmo. A gente vai começar a montar agora o bolo. Vamos começar pela camada de bolachas. Colocar o máximo que conseguir, inteira. Porque daí fica mais bonito nas fatias, quando a gente cortar o bolo. E geralmente, quando coloca o brigadeiro em cima da bolacha, ela tende a murchar ou não? Ela fica crocante? Não, ela vai ficar crocante. Ela vai murchar com o tempo, mas ela vai ficar perfeita. E aí, a pessoa que não tiver um saco de confeiteiro, ela pode usar uma sacolinha normal. Pode. Ou espalhar com a colher também dá certo. Vamos lá. Aqui dentro. Nossa, ele fica bem consistente, né? Cremoso. Aí, vamos cortar, né? Aí, corta a pontinha. Que tanto assim. Tá bom. E aí, a gente vai fazer a camadinha de brigadeiro. Uma camada fina. A gente vai fazer várias. O saco facilita bastante. É, facilita. A gente vai fazer várias camadas até a boca da... Ah, e você vai fazendo... Em espiral. Agora, eu vou colocar umas bolachas. Pode colocar umas bolachas. E é uma receita fácil de fazer em casa, né? Super fácil. Dá pra fazer com as crianças. Bem gostosa de fazer. E é rápida. O que demora mais é esperar o brigadeiro esfriar depois que a gente montar. Daí, ele vai ficar bastante tempo na geladeira. A última camada é de bolacha. Aí, a gente vai fechar com o saquinho por cima. E colocar na geladeira por seis horas ou duas horas no freezer. Então, depois de seis horas, tá pronto. A gente abre aqui o saquinho. Essa forma é de fundo falso. Ah, facilita muito. Facilita, mas em casa, se não tiver, é só puxar o saco. Então, ele sai super fácil. Uau! Pra finalizar, pode ou deixar assim, só colocar as frutas em cima. Ou a gente pode usar esse brigadeiro que sobrou. E colocar um pouquinho mais em volta pra ficar mais caprichado. Nossa, é do que eu gosto. A gente só vai espalhando. E o legal de esconder a bolacha, que fica uma surpresa. Uma surpresa na hora que corta o bolo, exatamente. Se não tiver essa espátula em casa, é só usar uma faca sem serra. Como na campanha a gente usou bastante frutas pra fazer os doces, a gente vai fazer também hoje. Mas você pode fazer com granulado, com brager, com açúcar de confeiteiro. Confeitos. Confeitos coloridos. Aí usa a imaginação. Então, agora é cortar e se deliciar. Sim. Esse bolo a gente pode cortar um pouco diferente pra gente ver as camadas. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Lu. Obrigada, eu amei muito. Por dividir com a gente essa receita maravilhosa. E quem fizer a receita e tiver dicas também, quiser fazer uma decoração diferente do bolo, marca a gente pra gente ver também, acompanhar vocês. Adorei participar e dividir isso com vocês. Obrigada a você, Léo. Adorei. 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 Obrigado.